Foi preso na cidade de Águas Vermelhas, mais um alvo da Operação Integração 3. Trata-se de uma ação conjunta das Forças de Segurança no combate a crimes de furtos, roubos e outros crimes no Vale do Jequitinhonha. Fantoni Peço está de volta para repercutir. Operação Integração 3, Fantoni. Muito bem, Nicol Medos, essa operação começou em verdade no mês passado com participação de 50 policiais da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, no combate aos crimes de roubo de carga, também ataques a caminhoneiros e teve também até Nicol Medos o caso de um sequestro de uma família que foi mantida refém até que os bandidos conseguissem obter o que queriam, dinheiro das pessoas que foram mantidas durante 10 horas em cárcere privado. É uma situação extremamente grave a ação dessas quadrilhas que insistem em dominar o crime na região do Vale do Jequitinhonha, BR-116, BR-251, aquela região conhecida ali como Cariri, quatro cidades tiveram ações da polícia, como por exemplo, Águas Vermelhas, Divisa Alegre, Santa Cruz de Salinas. Então toda essa região foi praticamente vasculhada pelas equipes e em mais uma etapa, um dos alvos, porque foram expedidos oito ordens de prisão e uma foi cumprida nessa segunda fase da Operação Integração 3. Então é importante essa ação da polícia, porque Nicol Medos é impressionante. A polícia trabalha, a população às vezes cobra, não tem paciência, fica impaciente, quer ações, mas a investigação precisa ser bem circunstanciada, precisa ser o setor de inteligência, o setor de pesquisa, tem que trabalhar muito para levantar essas pessoas e inclusive, Nicol Medos, só para você ter uma ideia, foi feita essa operação nessas cidades do Vale do Jequitinhonha, mas também em Mateus Lemos e Sete Lagoas. Olha a distância que existe entre as cidades do Vale do Jequitinhonha e as cidades de Mateus Lemos e Sete Lagoas. Então essas quadrilhas articuladas, bem organizadas, estão sendo paulatinamente desbaratadas com essas ações da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e às vezes até mesmo com a ação da PF. E as autoridades não param, elas vão continuar e é importante principalmente Nicol Medos. Quem tiver informação a respeito de mercadorias que são roubadas desses caminhões, não compre, avise a Polícia, ajude, porque às vezes quando se compra a mercadoria com preço muito barato, de repente você pode estar contribuindo com a ação dessas quadrilhas. Então está aí, Operação Integração 3, mais uma fase. Logo mais do MG Record nós vamos trazer mais detalhes dessa ação da Polícia, Nicol Medos. Sim, logo mais, reportagem completa, Fantônio do MG Record, com o meu amigo Saulo Bernardo, no comando aqui do MG Record. Obrigado, Fantônio. Pode falar. Só esqueci de um detalhezinho aqui, o delegado Danilo Fernandes tem mais detalhes dessa ação. Na data de 4 de maio de 2023, deu cumprimento ao mandato de busca e apreensão e ao mandato de prisão em desfavoro de mais um integrante da quadrilha de assaltantes que estavam praticando diversos crimes de extorsão mediante sequestro nas áreas dos municípios de Águas Vermelhas e de Vizalé, bem como das BR-116 e 251. Essa ação é continuação da Operação Integração 3, sendo que essa operação combinou inicialmente com a prisão de 7 indivíduos, 4 na cidade de Águas Vermelhas, 2 na cidade de Mateus Leme e 1 na cidade de Sete Lagoas. Foram recuperados, até o momento, 4 veículos e diversas pertences pessoais das vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que as investigações continuam e novas diligências serão realizadas futuramente. Muito bem, Nicomédias, então agora é só esperar mais os desdobramentos dessa operação e torcer para que realmente as pessoas contribuam para que a polícia possa acabar com essas quadrilhas de roubo de carga nessa região do Nordeste Mineiro, no Vale do Jequitinhonha. Muito bem, Antônio Belo, trabalho aí do delegado Danilo Fernandes, a quem a gente agradece aí a parceria, o contato com a nossa equipe, o zelo, juntamente com o trabalho aí dos demais investigadores e policiais que estão imbuídos nessa missão que você disse, né? Colocar a ordem. Obrigado, Antônio Pesso. Logo mais, reportagem completa no MGR com a Consola do Bernardo.